E aí, galera? Passando pra avisar vocês que esse cabelo aqui, muito fofinho, por de rosa, pessoal, é o Limited Grátis agora no Roblox. Ele tem 2.500 de estoque, tá? Está acontecendo, gente, nesse mapa aqui, ó. Cloven, GC Outfit, Combi Ideas, tá? Vou estar deixando pra vocês os dois links na descrição do vídeo. Como que funciona, gente? É aqui, ó, por pontos, tá? Aqui, vocês podem ver, ó, precisa aqui, pessoal, de 250 pontos. Como que funciona esses pontos, gente? Vocês têm que ficar aqui no servidor, simplesmente ficar aqui, ó. Aqui, gente, vira o lado direito, ó, tá? Vem aqui em Classificação, ok? Clica aqui nesses três pontinhos, Classificação. Vai estar aparecendo aqui essa aba pra vocês, tá? Aqui tá marcando, gente, quantos pontos vocês têm, ó. Por exemplo, eu tô aqui, ó, 14 minutos e tenho 14 pontos. Então, assim, é um ponto por minuto, tá? Vocês têm que estar ficando aí por 250 minutos, galera. 250 minutos é o que equivale, gente, 4 horas e 16 minutos, tá? Então, aí, durante 4 horas e 16 minutos, tá? Vocês têm que ficar aqui no servidor. Vou estar vendo, gente, se vai resetar ou não, ok? Eu vou dar aqui um rejoin, tá? Um salve aí todos os inscritos que estão aqui comigo. Eu não consigo, às vezes, estar respondendo porque eu tô gravando, ok? Então, vou estar dando um rejoin aqui e vou ver se vai resetar o tempo pra mim ou não. Ó, galera, voltei aqui, ó, e não reseta o tempo, tá? Então, assim, você pode sair e voltar que o tempo vai continuar aqui o mesmo, beleza? Então, pode aí ficar tranquilo, ok? Caso você caia aí de boa, beleza? Aí, gente, quando vocês ficarem aqui, né? Conseguiram 250 pontos, vai estar vindo aqui nessa placa e vai clicar aqui em purchase, tá? Aí, a pronte vai descer e você não tá comprando totalmente grátis. Então, assim, não reseta, tá? Se vocês caírem, se sair, precisar, sei lá, fazer qualquer coisa, na hora que você voltar, gente, vai estar contando, certo? Mas aí, galera, quando vocês juntarem esses 250 pontos, né? É só vir aqui e tá comprando. 2.500 de estoque, gente, pode ser que dê certo pra todos ganhar, né? A maioria aí ou não, beleza? Vai aí dar vontade de vocês, gente, se vai ficar no servidor ou não, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!